Estamos aqui neste sábado ao vivo com Luz Henrique Quintal, com José Roberto Bernardo e esse caso lamentável da morte deste bebê de dois meses. Vamos direto para o velório com as imagens do Marconi Marques, a reportagem do Lucas Claro. Fatalidade, a morte de um bebê de dois meses aconteceu em Limeira, você vê em cima do fato. O velório municipal da cidade de Limeira e um caso realmente muito triste, um menininho de apenas dois meses acabou falecendo. A gente vai conversar com a mãe, a Mônica e com o pai, o Carlos Bento também, para saber o que realmente aconteceu. O menino apresentava uma roquidão no peito, vocês fizeram o que? Quantas vezes procuraram o hospital e quais pontos da cidade levaram o garoto? A primeira vez foi que eu percebi da roquidão do peito, bem fraquinho, aí comentei com a pediatra. Toda essa roquidão, falei assim, é normal. Não mãe, é o peito, é o caso da mudança de tempo. Taca o sorinho e coloca o pão no quarto, que é por causa do tempo. Tudo bem, voltei, fiz tudo o que ela pediu. Isso foi aonde que essa pediatra recomendou? No Jardim Planalto. Aí voltei para casa, fiz tudo. Depois de poucos tempos, voltei de novo na urgência, ele já estava com o peito mais atacado ainda. Você voltou pela segunda vez na UBS do Jardim Planalto? Não, aí já foi direto no 7 de setembro na casa das crianças. Ali próximo, ali na rua Tiradentes? Não, não tinha uma medida humanitária. Aí eu peguei, expliquei para o médico tudo, ele passou remédio e passou inalação. Falei assim, mãe, é o nariz, por causa da mau tempo. Bem, fiz tudo direitinho, trezei para o dia, tudo, vim embora. Voltei de novo com esse roquidão no peito. E aumentava essa roquidão? Aumentava a roquidão, eu falava, doutor, vamos tirar um raio-x, não é normal. E ele falou o que para a senhora? Não, mãe, não é caso de raio-x, é só o nariz. Voltei, acreditei, não pode ser o nariz. Aí, quando foi semana passada, começou a aumentar, 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 voltei de novo para a santa casa. Aí eu passei, expliquei para o médico o acontecido. Num momento ele não quis tirar o raio-x. Aí eu falei assim, você não tirar, então eu vou chamar meu marido. Aí ele resolve para mim. Então, vamos tirar, mãe. Tiramos o raio-x pela quarta vez. Aí tirou tudo, voltei com o médico. Aí o médico olhou, mãe, ó. Ele está com um catarro no peito e com meses de pneumonia. Toma esses remédios e faz inalação no menino. Se caso ele piorar, a senhora volta. Fui para casa com o menino daquele estado. Aí quando foi na quarta-feira de noite, se eu não me engano, começou a piorar. Não dormia direito, aquela rondequidão, rondequidão. Piorava, piorava. E quando foi na quinta-feira, eu liguei para ele. Pessoal, cara, eu não tenho como mais. Vamos levar o menino para a santa casa. Que não é normal, ele puxava. Ficava quase roxo. Tinha de soprar a carinha dele. Soprar a carinha dele para ver se voltava. Aí eu fui no PS da Antiga Humanitana. Lá chamaram a RELP. Aí demorou. Demorou uma hora, né? Demorou. Demorou uma hora. Aqui o pai, o Carlos também, o pai do menino. Demorou uma hora. Eu liguei na delegacia, entendeu? Não, então nós vamos aí. Aí nem ambulância da prefeitura veio. Veio a reprimóvel lá. Pelo menos veio, mas levou uma hora. Certo? Toda essa história que a esposa do senhor está contando, realmente confirma. Vocês procuraram por quatro vezes. Doutor, lá do Jardim Pranato. Depois, ali no centro, onde a Antiga Humanitária ali. Doutor passou, mas tudo a mesma história. Não, é o nariz, é o tempo, é a garganta. Mas raio-x, não, não precisa. E se você vai boquejar, já tem o cartaz lá, escrito lá. Se você ofender um funcionário público, aí a lei é aplicada só em cima do pobre. Infelizmente, é isso daí. É o que o Bezerra da Silva sempre falou, né? Não tem como. A caminhada é só para o pobre. Tudo a lei é só em cima do pobre. Perdi um filho, mas não perdi a guerra. Agora eles vão pagar. Não comigo, mas Deus é maior, né? Puxa vida, que depoimento, hein? Quem tá, o Zé, dessa mãe, né? E o pai dizendo que... Poxa, a gente fica até... Ele falou, a gente fica intimidado, porque tem a placa lá, você não pode falar nada. Tá num tremendo desespero lá. O seu filho sabe que tá mal, não tá recebendo o atendimento que deveria receber. E depois leva a criança pra casa, a criança piora. Porque aconteceu o seguinte, Tiago. Tem a quem recorrer. Tiago, veja só. Ele tinha levado três vezes a criança. Na quarta vez, ele não foi direto pra Santa Casa. Ele foi lá no hospital da criança. E lá viram que o caso da criança era grave. Aí mandaram pra Santa Casa. Aí precisava de ambulância. Só que ambulância não tinha. Ligava na central de ambulância. Não tinha ambulância. Não tinha ambulância. E foi uma ambulância da Helping Móvel que levou a criança. Foi quando foi tirado o RAG-X que a mãe explicou. E daí veio o catarro e teve... Então foi uma sequência de erros praticamente, Zé? Foi um erro, dois erros, depois falta ambulância. Falta tudo. Então foi uma sequência de erros. Exatamente. Aí a hora que viram que o caso era grave, aí mandaram pra Santa Casa. Tem que abrir uma sindicância pra averiguar o que aconteceu, né? Na situação. Quem foi o culpado? Alguém vai responder pela morte desse bebê? Ou vai passar em branco? Quem é que paga pela morte dessa criança? E eu repito aqui. Nós temos o maior respeito pelos médicos, né? Estes profissionais de grande competência. Mas erros como esses não podem acontecer. Porque o quintal médico é um profissional que não pode errar, né? Ele tá lidando com vidas. É, a gente não cansa de fazer apelos. Viu, Tiago? Quando falam em saúde, vão atender melhor. Vamos melhorar a saúde, gente. Vão atender mais. Vão aumentar o número de exames. Se não tem número suficiente de raio-x, radiografias, vamos aumentar. Vamos fazer alguma coisa e benefício a essa população. Que eu volto a insistir. A gente fica aqui comentando o assunto, mas é um assunto desagradável, chato, né? Que você fica chateado. Imagina o pai e a mãe como é que tá, Tiago? Agora, você viu? Ela falou que ela queria o raio-x, aí foi o marido, no que o marido engrossou a voz, aí liberou o raio-x. Quer dizer, qual é o critério pra fazer o raio-x? Tem que bater na mesa. Tá faltando o raio-x? Não tem? Empresta aí, empresta o negócio. Tem que dar uma pancada aqui. Bate, aí faz o raio-x? Aí faz o raio-x, acabou. Mas aí se você bater, se você levar isso daqui lá, se você bater isso aí... Desacato. Tem um desacato. Tem o cartaz lá. Mas é, mas então não tem jeito a saúde? Não, não. Mas não é isso aí. Eu levo aqui, eu bato eu então. Não, mas não é. Então a primeira coisa que você vai lá, você não vê a pessoa que vai atender. Você vê o cartaz que tá escrito. Desacataram o funcionário público, pode acarretar uma prisão de um a dois anos. Ah, é prisão, hein? Tá escrito prisão lá. Prisão. Aí depois o... Intimidação? Eu acho que é intimidação. Aí a população que é barraqueira depois, né? Exatamente. A população que é tida como barraca. O cara veio fazer barraco aqui no hospital. O cara tá num baita de um desespero. Filho doente lá. Não é atendido, né? Não recebe o atendimento que deve receber. Lógico que vai bater o desespero, vai fazer barraco. Agora, Tiago, eu não posso afirmar isso aí, não posso provar. Mas será que não tá faltando? Será que não é limitado o número de exames? Raio-x, ó. Você, durante a noite, você pode fazer três raio-x, você não pode fazer mais de uma. José, tudo bem, tá tudo certo. Pode ter existido. Por exemplo, tem uma limitação de chapa ali pra fazer o raio-x? Eu acho que sim, porque... Alguém passa pro médico. Se fizer mais, não tem. Não vai ter a chapa, acabou. Ô, Zé, mas num caso desse, tem que fazer uma, duas, dez, vinte e trinta. Não importa, Zé. Um caso desse aí, vai perguntar pro pai e pra mãe a dor agora. Mas eu sei. Mas você viu a mãe falando que ela pediu pro primeiro médico, que ela pediu pro segundo médico, que pediu pro terceiro médico, só nessa casa que foi feita o raio-x. Será que... Por que que ela tá pedindo que tinha... Porque a gente pensa em roquidão, a gente... Filho pequeno, tudo isso aí. Tá no sítio, antigo, né, Zé? Exatamente, já pensam em pneumonia. E pneumonia, infelizmente, mata, né? Ainda mata, né? Quem é que tá no telefone aí? Alô? Alô? Oi, quem fala? É o Nivaldo. Ô, Carlos, fala de onde? Não, Nivaldo. Nivaldo. Nivaldo, fala de onde, Nivaldo? Isso. Jardim Barão de Limeira. O Barão de Limeira, obrigado pela sua negação. Qual é a sua colocação aí, por favor? Mas, Adinário, aconteceu um caso parecido com a minha filha. Ela tinha um ano e nove meses. Nós fomos no posto de saúde aqui do Parque Hipólito e o médico falou que ela não tinha nada. Corremos pra Santa Casa, a mesma coisa foi dita. Ela não tem nada, era um resfriadinho. Fomos nesse hospital da criança, o médico, não sei se pode falar o nome, é o doutor, como que era? Fabiano. Nossa, um excelente médico. Na hora, ele falou, ó, vamos tirar raio-x, porque com certeza é piromia. E foi dito e feito. A medicação que ele passou foi excelente. Olha, atendeu muito bem. Entendeu? Então, eu tenho a agradecer esse médico, esse hospital da criança. E dizer que, pela segunda vez, aconteceu também. E fomos lá, fomos bem atendidos. De novo, ele fez uma medicação, ela foi internada. E ele falou, ele ainda, uma coisa que eu agradeço, ele escutei ele falando com outras mães lá. Ele largou todo mundo lá, para atender uma criança que estava com os dois pulmões afetados. Largou todo mundo. Ele falou, olha, eu sinto muito, mas eu vou levar essa criança do meu carro, para Santa Casa, para internar essa criança urgente. Então, eu não sei o nome desse criança que estão aí. O que um deles sonou é verdade. Parece que é uma cota. Que raio-x é, se for, cinco por dia, seis por dia no máximo. E é verdade. Se a gente falar um a mais, eles olham feio para nós. Atende muito mal. Então, é complicado. A população é intimidada, né? A situação do atendimento é intimidada. Então, eu agradeço a sua colocação, a sua participação. Não sei se falta, talvez, um trabalho no sentido de humanização do atendimento. Eu sei que os médicos do momento ali, às vezes, têm que ter a frieza da pressa, porque é uma filha e tem muita gente, mas a gente tem que fazer esse apelo da humanização. Os médicos que são tão competentes e tão profissionais, nesse momento, tem que ter um pouco mais de humanidade no trato com essas famílias, com essas pessoas humildes que buscam o atendimento, que buscam uma informação, né? No desespero. Eu acho que é só, talvez, o médico se colocar no lugar da pessoa que está procurando atendimento, né? Você falou agora de pouco, veja só. Cada ouvinte, cada pessoa que liga aqui, é uma opinião. Que nem esse rapaz, ele ligou, levou a filha no posto de saúde do Parque Polito, não tinha nada. Levou na Santa Casa, não tinha nada. Levou no hospital da criança, foi tirado o raio-x. O outro leva no hospital da criança, nada. Leva na Santa Casa, foi o raio-x. Então, eu acho que isso aí parte do médico, Tiago. Não é do... não é Santa Casa, não é hospital da criança, não é humanitária, não é posto de saúde. É do médico que está atendendo. Que nem, ó, eu chego a pensar assim, será que o médico, sabe? E eu acho que ele está tendo, que nem você falou, está faltando mais humanidade, mais ser humano, se colocar no lugar do pai para atender. Eu acho que é isso aí, porque você vê que não é um problema do hospital lá, do centro infantil da criança. Não é isso, da saúde da criança. Não, não é o problema lá, não é o problema da Santa Casa, não. Então, cada um tem um problema, né? E é de sempre, normalmente, e cai no atendimento médico. Olha, nós vamos mostrar na sequência o depoimento do pai. No velório, nós conversamos com o pai desse bebê e ele faz um desabafo e fala a respeito dos momentos de agonia na tentativa de salvar o filho.